Uma canção que é uma leitura maravilhosa do João Gilberto, que é uma canção italiana que fala também de uma situação muito tradicional, muito parecida com a nossa, que é o amor que acontece no verão e o amor desses marcantes que não se esquece. E aí, então, o João ouviu essa canção em algum lugar na Itália e achou que podia fazer uma coisa bem pessoal, como aquelas coisas do João, que sempre a genialidade dele nos apresenta. Então, essa é uma canção que eu adoro cantar, que se chama Estate, que é verão, italiana, Estate, que é o meu amor que é passado. E o quale é o meu amor que é o meu amor que é passado. E o sol que a gente ouve, a gente escala o dada. E o que está em vida tão bom que me pediu, vai. A dessobrou-te a sombra com flor Tornera no inverno Catrano mil e metade e diose La neve cobrirá tutte le cose E forse un po' di pace tornerà Catrano mil e metade e diose Che ha dato il suo profumo di ogni figlio Catrano mil e metade e diose Che ha creato il nostro amore Per farme poi morire di noi Da di te te Da di te Dovi A di te A di te Sovi A di te 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 Amém. 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 Amém.